Ana, eu quero perguntar pra você o que você sentiu hoje na Música Boa, como que você tá? Gente, fiquei no chão assim, fiquei passada, fiquei no chão, com tamanha energia, assim. Ana, me fala mais, me fala mais pra gente, nossa, tipo assim, eu caí de amores por esse programa.